A baixa umidade do ar traz problemas principalmente para as crianças que podem apresentar irritação nos olhos, aquela tosse. Você que é mãe, você que é pai, como é que está a criança em casa? Está com tosse? Está com coriza? Pois é, nessa época do ano é comum o aumento no número de atendimentos a crianças com doenças respiratórias nos hospitais. Nós vamos bater um papo até para orientar os pais nesse período de seca, de baixa umidade do ar. Nós convidamos para um bate-papo o médico, o pneumologista, o doutor Pedro Pompeu, que está aqui comigo. Doutor, mais uma vez, obrigada pela presença do senhor. Tempo seco demais, doutor, quase 50 dias sem chuva aqui no nosso interior. E aí o pai e a mãe ficam assim, manda a criança para a escola ou não mandam? Algumas cidades já tiveram a retomada das aulas presenciais, porque tem tosse, tem coriza e confunde também os sintomas com a Covid-19. Aumenta esses problemas, doutor, com as crianças, principalmente nessa época? Boa tarde. Olá, boa tarde. Agradeço, mais uma vez, a gentileza do convite. Pois é, fica esse dilema nessa época do ano. Você manda para a escola e às vezes a professora e os sintomas não são tão específicos assim de Covid para outras coisas. As crianças estão com coriza, tosse, é Covid, não é, né? Lógico que essa mudança de temperatura, de umidade não altera a temperatura da criança, então provavelmente não vai ter febre, dor de cabeça, aqueles outros sintomas todos. São comuns de sintomas virais, mas realmente fica-se muitas vezes nessa dúvida, né? E não são só os adultos que sofrem com essa falta de umidade, né? As crianças também, né? Lógico, elas têm... Vamos lembrar que o pulmão da criança, ele não é um pulmão de adulto em miniatura, ele é um pulmão de criança. Ele está em desenvolvimento e ele não tem os mesmos mecanismos de defesa que tem o pulmão de adulto. Então, mais uma vez, vamos lembrar, isso provoca uma exacerbação, uma piora daquela criança que já tem alguma doença pulmonar crônica, que é a mais comum em crianças, são asma e rinite, e provoca também o aparecimento disso que você falou, né? Tosse, irritação nasal, ressecamento, é muito comum sangramento nasal nessa época do ano, porque formam umas micro rachaduras dentro do nariz, por o ar estar extremamente seco. Então, as mães, elas têm que fazer o quê? Na medida do possível, evitar que as crianças brinquem por tempo prolongado fora de casa, porque elas vão respirar um ar extremamente seco, a gente está com um quinto da umidade mínima do ar, aproximadamente, né? Isso vai provocar tosse, porque a criança vai respirar mais pela boca do que pelo nariz, e o nariz, ele tem três funções indispensáveis para o ar entrar no pulmão. Ele filtra, aquece, umidifica o ar. Quando você respira pela boca, você perde esses mecanismos. Então, cuidado, não deixar a criança ficar muito, correndo muito, brincando muito fora de casa nessa época do ano. Usar um humidificador em casa, caprichar na hidratação da criança. Muitas vezes a criança não pede água e a mãe tem que estar atenta para isso, ficar oferecendo água, suco várias vezes ao dia. E no caso de irritação extrema das narinas, né? Lavar com soro fisiológico mesmo, né? Limpar esse nariz e hidratar. E dura mais ou menos quanto tempo, doutor? Por exemplo, uma tosse seca dessa da criançada aqui, que muitas vezes a mãe fala, ah, eu não vou levar o meu filho para a escola, ou realmente, como o senhor disse, a molecada gosta de brincar no parquinho, gosta de estar junto ali de outras crianças, né? Qual que é o período, mais ou menos, que dura uma tosse e que se passar desse período, a mãe deve ficar atenta? Pois é. Então, vamos lá. Características da tosse por questão climática, que é o que a gente está enfrentando agora. De um modo geral, uma tosse seca. Lógico que a gente também tem que diferenciar naquela criança que já tem alguma doença respiratória, daqui não tem. Então, vamos partir do pressuposto que seja uma criança que não tem nenhuma doença respiratória. Então, vai ser uma tosse seca, irritativa. De um modo geral, ela tem períodos, né? Aqueles relacionados com o maior exercício físico e, de um modo geral, à noite, né? A maioria das tosses irritativas, elas são noturnas mais do que diurnas, né? E assim, não é uma tosse que dura minutos, horas, não. Pelo contrário. A criança tem umas quatro, cinco episódios de tosse. Depois, ela costuma dar um silêncio dessa tosse e, às vezes, acaba se repetindo mais umas três, quatro vezes. Agora, lógico, a criança ficou aí dois, três dias com tosses várias vezes ao dia. Aquela criança que tossiu quase a noite inteira, não. Aí, alguma coisa já está acontecendo. Não necessariamente seja alguma coisa importante, mas aí sim, já seria um sinal de alerta de a mãe procurar o seu pediatra, ou, eventualmente, alguém que tenha conhecimento da história dessa criança para avaliar. Então, não são duas, três tossidinhas por dia que a criança ia ficar preocupada. Agora, tossiu a maior parte do dia e, principalmente, passou a noite. Boa parte da noite tossiu, sim, aí ela deveria procurar que alguém examinasse essa criança. Tá certo, doutor Pedro. Obrigada, viu, pela presença do senhor e um grande abraço. Grande abraço. Boa tarde a todos. Boa tarde.